E aí galera, boa noite, boa noite, são 18 horas e 55 minutos aqui na Suíça, na cidade de Lausanne Hoje dia 10 de fevereiro de 2016 O que a gente tá falando aqui é o Jair José Pereira Do dia de bordo de um caminhoneiro Galera, eu quero mostrar uma coisa que todo dia eu passo aqui E eu esqueço de filmar pra vocês O quão interessante é a diferença no trânsito de outros lugares que a gente vê Aqui tem uma obra, certo? A via que vem lá de cima, ela é preferencial, a que cruza ali Então vem carro dos dois lados, certo? Ou seja, essa via que eu tô agora aqui, onde vocês vão ver na frente ali A placa, ela dá preferência pra via de lá Mas vocês reparem que a educação é tão grande Que funciona da seguinte forma Vai um carro daqui, um de lá, um daqui, um de lá, um daqui, um de lá É incrível, cara, parece combinado De tão certo que dá Vocês notam, passa um carro da via de lá Depois o cara lá para pra entrar um daqui E assim vai Passa um de lá, um daqui para pra entrar um de lá Cara, você imagina se você fosse no Brasil? Não, qualquer lugar Eu não sei, eu nunca vi isso Mas no Brasil O cara, é rara a exceção que o cara vai te dar a vez ali, velho Infelizmente, olha Você que tá no trânsito, você que dirige aí Você já viu isso, ó Tá vendo a placa ali, né, em cima Preferencial Preferencial é de lá Mas, ó Olha como é que eles fazem, ó Entra um de lá e um daqui Um de lá e um daqui Ó, entrou o amarelinho Máximo dois, ó Agora o cara para pra esse aqui entrar, ó Certo? Agora eu paro pra ele entrar Olha Certo? Olha que maravilha, ó Agora o outro ali para pra mim entrar E assim vai indo Não sobra Não dá trânsito Um para, o outro entra Um para, o outro entra Dos dois lados E assim que funciona É... Parece uma sincronia E ali É preferencial Se é em outro lugar O cara daqui de cima Ele nunca ia dar a ver pro outro ali, não É raramente um cara ia parar E aqui não parece que é combinado Todos eles Faz assim Entra um de cada vez Entra um do lado Entra um do outro É assim que acontece Não forma Filas Demorada O negócio anda É uma questão de inteligência É uma questão de raciocínio lógico É raciocínio lógico É um ajudando o outro É um entendendo a situação do outro É isso que eu acho interessante Você veja bem Um entende a situação do outro Entra um carro De um lado entra um do outro Entra um do lado e um do outro Cara, é uma questão de racionalidade É uma questão lógica É impressionante, né? Você vê o ponto da diferença Da educação no trânsito Que é um diferencial muito grande As pessoas às vezes Tem que mudar seus conceitos Renovar suas opiniões Repensar a forma de dirigir Ser mais educado Ser mais gentil E ser inteligente O trânsito Ele é feito de pessoas inteligentes É uma questão de lógica Se você tá numa fila Que ela é a funila E você dá a vez Um de cada vez Um entra pra um lado Um outro O outro Cara, a fila se desfaz rapidamente Ou nem chega a formar fila É uma questão de Óbvia, né? Uma questão óbvia Ali mesmo Por exemplo Lá na serra do Do cafezal Tem aquela Não sei ainda como é que tá lá Aquela parte onde a A pista A funila De duas pra uma Cara, ali Aquilo é uma guerra Bicho Parece que o pessoal Quer se matar E Tentando um passar por cima do outro O cara fecha o outro Joga o outro No meio do mato E não abre E não deixa o outro entrar É uma guerra Agora você viu ali O conceito A educação A inteligência Como que é Se é uma fila assim Que ele tá falando Entra um Do lado E entra o do outro Um do lado Parece coisa combinada Isso é muito interessante É A gente tem coisa Que a gente tem que absorver E passar adiante E é aquela coisa Quando um faz Todo mundo Procura fazer certo O cara não vai fazer errado Agora quando todo mundo Faz errado O cara vai procurar Fazer errado também Porque ele vai se sentir Um idiota Fazendo a coisa certa E se o cara faz Todo mundo Certinho a coisa E ele vai fazer errado Ele vai se sentir Um idiota Fazendo a coisa errada Tenho dito Boa noite galera Valeu Um abraço Fui